Porque a galera fala em inverno cripto, inverno cripto, eu vejo mais como um bear market. Um bear market, é possível sim que venha acontecer um bear market de novo, a partir, sei lá, do ano que vem, 2020, 2022, aí a gente acabe passando por um bear market de novo. Mas aí fica uma dúvida, será que ele vai ser tão intenso quanto os passados, por causa dessas interferências, né, de essa relação com o mercado tradicional que nós vemos hoje? Sim, com relação com o mercado tradicional, na verdade, eu li um artigo uma vez que ele analisava a correlação do ouro com o SP500, que é o índice que mede o valor de mercado das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ou seja, resumindo, bolsa nos Estados Unidos, né. E nesse artigo eu até falava que o ouro começou a ficar correlacionado, muito correlacionado com o SP500, no início da pandemia, quando a gente teve aquele primeiro crash no início de 2020, não sei se vocês lembram, que até o Bitcoin foi lá em 3 mil dólares, muito rápido, em poucos dias. O que aconteceu, pessoal? Todos os ativos acompanharam. O que aconteceu é que quando, geralmente, você tem a versão a risco, uma versão a risco muito forte, as pessoas saem do que é mais arriscado, do que é variável e vão para o que é mais garantido. Então as pessoas saem de ações, saem de metais preciosos, saem de tudo e vão para o ouro, vão para o dólar, desculpa, vão para o dólar, num momento ali de susto, tá, porque pelo menos o dólar, no início ali, em primeiro momento, todo mundo sabe que ele é o mais seguro. Você está líquido quando você está em dólar. Dólar, você troca por qualquer coisa, né, e o ouro, às vezes, você tem mais dificuldade. Ação, você não tem essa liquidez toda, você não consegue trocar uma ação por qualquer coisa. Criptomoeda, na verdade, eu acho que até tem, né, mas o mercado, ele enxerga que não, tá, ele enxerga a criptomoeda como um ativo, assim como uma ação, um ativo especular, ativo. Mas, enfim, pessoal, geralmente quando você tem medo, a maioria dos ativos, eles tendem a ficar correlacionados com o SP500, tá, com as bolsas. Isso é normal. Então agora, nos últimos dias, a gente passou um momento de medo, tá, um momento de incertezas, né. É Omicron, apareceu essa nova variante da Covid, é Omicron, apareceu o caso da Evergrande. E aí, pessoal, o mercado de cripto, ele é o mercado mais arriscado. Se você for comparar o que o mercado de cripto é capaz de fazer em termos de subir e cair, você sabe o seguinte, se você tá exposto a cripto, caso caia, vai cair muito mais, tá. Então, o que que acontece? No primeiro susto, o pessoal sai primeiro de cripto, é o que eu vejo, tá. O pessoal quer pular fora de cripto. E com relação a gente tá acompanhando muito as bolsas, eu acho que isso pode ter a ver com a entrada de muitos institucionais aí, que entraram nos últimos anos, né. Em 2017, por exemplo, o mercado cripto, ele não era tão institucionalizado, ele era um mercado bem mais amador. Não tô dizendo que ele é maduro, tá. Pra mim, o mercado onde Shiba Inu sobe mil por cento, ele não é um mercado maduro. Mas, enfim, era isso. Eu acho que essa correlação, ela tem a ver com medo. Em momentos em que há menos medo, a gente vê menos correlação. Bom, tem uma pergunta aqui também do André On, né. Quanto às leis aqui da Birolirorândia, rolou votação essa semana? Pois é, teve, eu tava vendo na rádio, né, que teve também umas paradas aí. Mas eu, aqui no Brasil, cara, não vejo muita interferência por parte do nosso mercado, interferindo no mercado externo, né, nos outros países. Eu vejo já uma maior interferência em mercados, por exemplo, dos Estados Unidos, a China, mexendo nas coisas, interferindo na gente. Aqui, decisões tomadas aqui no Brasil dificilmente vão refletir no mercado aí afora. Porque, embora o nosso mercado do Brasil seja um mercado grande, né, nós temos um mercado bem grande aqui, tanto é que as empresas de cripto, eles estão tudo vindo aqui para o Brasil agora, as corretoras. Uma delas é a Bybit, né, por exemplo. Tem aí a, que é nosso parceiro aqui do canal, a Bybit, ela veio para o Brasil recentemente, agora se posicionando aqui no Brasil. Até nós temos tutoriais sobre esse projeto da Bybit. Nós vamos postar hoje mesmo, hoje ou amanhã, nós vamos postar o tutorial de compra e venda para quem quiser aprender a operar nessa corretora. E quem quiser diversificar, né, não ficar somente em uma corretora, dependendo de uma única corretora, na Bybit, a Bybit é uma ótima opção para você diversificar também. Certo? Gente, daqui um pouquinho nós vamos fazer os pedidos de vocês aí, abrir os gráficos, ver como é que está agora o mercado. Eu estava vendo agora há pouco aqui no celular, tudo verdinho, né, o Tab Trader todo verdinho. Isso traz uma esperança para a gente, né, uma luz no fim do túnel. Cara, eu estava apavorado, vendo todas as moedas despencando, todo mundo indeciso, essa interferência dessa decisão. Infelizmente, é isso, a gente está cada vez mais atrelado a decisões do mercado tradicional, né. Até teve uma notícia aí, Tainá, acompanhou, que a B3, parece que eles estão querendo entrar para o mercado cripto. Que maluquecência. Estou querendo entrar no topo. Estou querendo entrar no topo. Quero entrar no topo. Agora, no pior momento, os caras querem entrar. Não, mas nunca é tarde, né. Não é tarde dos caras entrarem para o mercado. Vão ser bem-vindos. Vão ser bem-vindos. Vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Eu aumentei o áudio, gente. Não sei como é que ficou agora, se está melhor. Pessoal aqui, B3 morreu. Parece que está devolvendo a alta. Será, Tainá? Vamos ver. Abre o gráfico aí do BTC. Vamos dar uma olhadinha. Vou compartilhar a tela aqui. B3 morreu. É difícil, cara. B3 morrer. Aí, mandei a tela. Eu vou deixar ela toda aberta aqui por enquanto. Então, pessoal. O Bitcoin, realmente, hoje ele está muito volátil. Lembrar que hoje o Bitcoin foi lá em 46.560 dólares. Hoje foi um dia bem agitado. E agora ele já está ali nos 48. E chegou hoje, pessoal, acima de 49.500. Então, hoje o dia está, assim, muito agitado. Esses dias, assim, onde há muita volatilidade, onde há dados econômicos saindo, o ideal é evitar de operar, viu, pessoal? Eu, particularmente, pelo menos, não gosto de fazer operações de day trade, scalping, dias assim, porque a chance aí de pegar stop e cair armadilhas é muito grande, tá? Pessoal, Bitcoin, sim, ele está voltando um pouco, né? Hoje foi um dia aí de bastante euforia, de bastante agitação. Mas, pessoal, o mercado, ele ficou bem otimista, tá? Por mais aí que as notícias aí vindas do Banco Central dos Estados Unidos, elas assustaram o Bitcoin, ainda a gente não tem aí um susto tão grande no sentido de que eles, pelo menos o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, apesar dos pesares, ele foi aí bem calmo nas falas, tá? Ele não pegou pesado. Bem, pessoal, em termos de padrões gráficos aqui no gráfico do Bitcoin, tá? Teve gente vendo de tudo esses dias aqui, teve gente vendo até ombro, cabeça a ombro aqui, olha só, ombro, cabeça a ombro não é um padrão de continuação de tendência, tá? Ele é um padrão de reversão, ele não poderia aparecer aqui, não tem ombro, cabeça a ombro aqui. A gente ainda está em um mercado lateral, pessoal, e na sexta-feira a gente vai ter vencimento de opções sobre o SP500, tá? E acredito que aí a gente vai conseguir voltar a ter uma movimentação mais coerente aí dos mercados. Mas no geral, pessoal, parece que as coisas aí vão bem, tá? O Bitcoin, pessoal, se a gente pegar aqui no gráfico semanal, ele está numa região muito importante aí. Se a gente puxar aqui uma retração de Fibonacci do fundo que a gente teve lá em julho, em junho até agora, a gente vê, pessoal, que a gente está em cima do nível de 38% da retração de Fibonacci do gráfico semanal, tá? Esse nível está em 49.250 dólares aproximadamente. Então, pessoal, agora é torcer para que o semanal feche aqui acima, tá? Ele fechando aqui acima, é bem provável aí que a gente venha a fazer outra pernada de alta. E em caso, pessoal, de uma pernada de alta a partir de agora, eu vejo aqui resistências, tá? Para mim, os níveis de resistência, eles vão estar aqui na região ali dos... A gente vai começar a ter resistência na região dos 50.800, mas aí não é a resistência mais forte, tá? Ainda mais que a gente ainda tem um mercado forte de alta. A gente vai ter outra resistência na região dos 53.800 e a mais importante ali na região dos 57.000 dólares, tá? Se a gente olhar aqui no gráfico diário, a gente até vê que essa região ali entre 58 e 56 mil dólares foi uma região em que os preços aí, eles se setem seguraram durante a tentativa de cair, tá? Então, é bem provável que na hora que o mercado subir, ele vai encontrar resistência nessa região. Bem, pessoal, não é impossível a gente ter uma queda no mercado, tá? Mas é aquela história. Pela situação do momento aqui, está parecendo provável aí que nos próximos dias a gente vai ter uma subidinha, tá? Isso aí provavelmente vai dar um alívio para as altcoins. Pessoal, a Ethereum hoje, para vocês terem ideia, tá? A Ethereum esses dias, ela estava na ânsia aí que o mercado estava com relação a esse dado aí que ia sair dessa reunião dos Estados Unidos, né? A gente teve aí, pessoal, a Ethereum rompendo aquela linha de tendência de alta que ela formou lá em março de 2020. Ou seja, há mais de um ano ela tinha formado essa linha de tendência de alta. Uma linha muito sólida, muito segura. E a Ethereum começou a romper essa linha, tá? Para baixo. Só que, pessoal, hoje a Ethereum chegou a subir mais de 5% depois que saiu, depois dessa reunião, tá? E a Ethereum caindo, ela puxou muito as altcoins, pessoal. A coisa ficou muito complicada para as altcoins esses dias, tá? É aquela história. Se a Ethereum caiu, as altcoins vão cair. Então, pessoal, resumindo, Bitcoin, eu acho aí, pelo menos é o que a gente vê, que ela está numa região de suporte, tá? E se tudo se manter aí da forma como está, talvez a gente consiga aí, eu acho até bem provável da gente ver nos próximos dias o mercado dando uma alta aí, para corrigir, pelo menos corrigir toda essa baixa forte que a gente teve nos últimos dias. Ah, que pena! O vídeo já está acabando. Mas não fica triste, não, porque nós temos mais vídeos no nosso canal. Olha só que bacana esse vídeo que nós preparamos especialmente para você. É só clicar aqui e seguir maratonando no nosso canal. É só clicar aqui e seguir maratonando no nosso canal.